Adivinha quem é? Pica-pau! Pi-pica-pau! Vindo dos anos 40 até o dia de hoje Marcando geral com Corrindo a decurse Pica-pau! Pi-pica-pau! Causando problema em todo cenário O dia foi necessário Já foi meio mirudado Todos odeiam a claveção Já foi assustador Pica-pau! Pica-pau! Viajando o mundo Compete todo meu amigão Até vivendo no quintal Todo mundo ama o Pica-pau E lá vamos nós Vezer muita coisa é boa Tentando confiar A gente linda cada coisa Tô abrindo bem outro Para ouvir de novo Gilson Socorro! O passarinho mais amado no Brasil Eu não adoro você me assiste também E eu sei que você assiste até hoje O neném não é neném? Menino é ócio e eu sei que eu roubo Eu não sei o necessário Me causa mal Mas você sabe quem quiser Vezer por cima Pi-pi-pica-pau! Fantásticos Fanáticos Lunáticos Podem fazer o que quiser Pronto para o quitério Que é Bombásticos Acárticos Lunáticos Pois fete ao conhecimento A sua infância eles vêm Porque todos os nossos jovens esperamos E... Porque todos os nossos jovens esperamos